Eu não quero ser mais ou, mais ou, na tua vida Mais um, mais um, eu não quero só ficar Mais um, mais um, eu quero ser teu primeiro ou último caso Teu primeiro ou último caso Eu não quero ser mais um, mais um, na tua vida Mais um, mais um, eu não quero só ficar Mais um, mais um, eu não quero ser teu primeiro ou último caso Teu primeiro ou último caso Tu és mega, beleza não te falta E para variar, mas diferente das outras Uma mulher idical leva a conhecer a minha mãe E um dia leva pro altar, leva pro altar Mais um, mais um, eu não quero ser mais um, mais um, na tua vida Mais um, mais um, eu não quero só ficar Mais um, mais um, eu quero ser teu primeiro ou último caso Teu primeiro ou último caso Moça és meu soro Fica sem te, baby, eu morro Meu aconchego, meu rumo certo Entre os braços eu me sinto mais perto do seu Seu, 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 seu congou Mas teu coração está me aguado E só busquei o teu brilho O teu amado errado, confiado errado Eu não quero ser mais um, mais um na tua vida Mais um, mais um, eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu não quero ser mais um, mais um na tua vida Mais um, mais um, eu não quero só ficar Mais um, mais um Eu quero ser mais um, mais um Moça, és meu soro Fica sem ter bem, meu amor Eu não quero só ficar Mais um, mais um, eu não quero ser mais um, mais um, eu não quero só ficar Eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais uma